Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Mas graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é sua misericórdia A casa de Israel adoro diga Eterna é sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Não morrerei mais, ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular A pedra que os pedreiros rejeitaram Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos